Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta, hoje trazendo aí a classificação do Campeonato Brasileiro Série B. Isso aí depois dos jogos aí de ontem, né? Os jogos de segunda e de ontem, vamos ver como ficou a rodada de número 35 do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá legal pessoal? Então seja muito bem-vindo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, ajuda a gente aí, vou trazer mais vídeos aí sempre atuais para vocês dos Campeonatos Brasileiros Série A e Série B. Se inscreva no canal, deixe um comentário aí pra gente e já deixa aquele like aí pra nós e ajuda bastante, tá bom pessoal? Então, segunda aí teve o jogo Havaí e CSA, ficou 1 a 1 esse jogo, então segunda-feira dia 8, Havaí 1, CSA 1 também. Tá legal pessoal? O Havaí que está aí na terceira colocação da tabela, 58 pontos, então está muito bem o Havaí. O CSA também está com 55 pontos aí, tá? Uma colocação abaixo, em quarto colocado, então os dois aí na parte de cima da tabela da Série B pessoal. E depois teve o jogo aí de ontem, né? Do Confiança e do Náutico, 0 a 0 ficou esse jogo, Confiança 0 e Náutico 0 também. Vamos ver como é que eles estão aí na tabela. O Náutico pessoal está em oitavo colocado, 49 pontos. O Náutico aí precisa aí de algumas vitórias, se ele quiser alcançar algo mais aí na tabela. E o Confiança em 18º colocado, 35 pontos. Ele está lá na Berlinda, então Confiança também vai precisar aí de uma sequência de vitórias pra poder sair dessa zona aí de rebaixamento na tabela da Série B. E depois, ontem também teve aí o jogo do Operário e do Remo. O Operário venceu esse jogo 2 a 1. Foi um jogo de bola aí muito bacana. O Operário, vamos ver como é que ele está aqui na tabela. Está em 11º, 45 pontos. Então ele já se livrou um pouco dessa zona na parte de baixo aí da tabela. O Operário. E depois temos o Remo que perdeu ontem. Então vamos ver como ele está na tabela. Ele ficou aí em 15º colocado, 41 pontos. Olha, ele está pertinho da zona de rebaixamento. Vai precisar aí de uma sequência de vitórias pra poder se manter aí na Série B do ano que vem. Tá legal, pessoal? E depois do jogo, jogo de bola aí muito legal também. Cruzeiro venceu ontem, então, o Brusque por 2 a 0. E ontem foi a despedida aí do Rafael Sobbs. Foi o último jogo dele. Ele falou que se o Cruzeiro vencesse o jogo e não tivesse mais risco aí de rebaixamento, ele iria se aposentar depois do jogo de ontem. Então foi isso que aconteceu. O Cruzeiro ganhou de 2 a 0. Então o Rafael Sobbs aí, um craque aí do time, né? Muitas vitórias, muitas conquistas. Se aposentou aí depois do jogo de ontem. Vamos dar uma analisada nesse jogo. Os gols aí do Cruzeiro. Vitor Lec, aos 27 minutos. E depois, Giovani Piccolomo, 50 minutos aí, fez o outro gol. Aí, algumas estatísticas do jogo. Chutes a gol do Cruzeiro, 15 e o Brusque, 14. Depois, chutes a gol, 4 do Cruzeiro e 5 do Brusque. Posse de bola. O Cruzeiro teve 49% da posse de bola. O Brusque teve mais posse de bola, 51%. Passes, 430% do Cruzeiro e 443% do Brusque. Foi estar bem parelho essa partida aí. Precisão do passe, 82% do Cruzeiro e 84% do Brusque. Faltas cometidas. O Cruzeiro aí cometeu 15 faltas. E o Brusque, 18 faltas. Cartões amarelos, 2 cartões aí para cada lado. Cartões vermelhos aí, nenhum recebeu cartão vermelho. Impedimentos também. Não teve impedimentos nessa partida. E escanteias aí, o Cruzeiro teve 10 escanteias a seu favor. E o Brusque, 3 escanteias aí a seu favor. Tá legal, pessoal? Vamos ver como ficou o Cruzeiro aí depois dessa vitória aí de ontem. Ficou em décimo colocado, 46 pontos. Então, ele está já bem longe aqui da zona de rebaixamento, né? Mas ele precisa aí continuar mantendo firme aí para não ser rebaixado, né? Imagina o Cruzeiro aí para a série C do Campeonato Brasileiro. Imaginou isso? E o Brusque, pessoal? Ele está em décimo sexto com 38 pontos. É o primeiro aí colocado fora da zona de rebaixamento. Então, o Brusque, ele está aqui embaixo. Tá legal? Então, esse jogo aí foi muito bacana. O jogo de ontem aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá legal, pessoal? Então, esses aí foram os jogos já completados da rodada de número 35 do Campeonato Brasileiro. E agora, vamos ver toda a classificação e como ficou depois dos jogos de ontem da Série B. Primeiro colocado aí ficou o Botafogo, 62 pontos. Segundo colocado aí o Coritiba, 61 pontos. Terceiro colocado o Havaí, 58 pontos. Quarto colocado o CSA, 55 pontos. O quinto, o Goiás, 55 pontos. Sexto, CRB, 54 pontos. E o sétimo, o Guarani, com 53 pontos. Olha, pessoal, do primeiro até o sétimo colocado aí, mais ou menos, né? Olha, tá bem embolado, né? O Botafogo tá lá na frente. Mas, olha, estão todos aí bem pertinhos. O Coritiba aí tá com 61 pontos. O Havaí com 58. O CSA com 55. Todos aí com chance ainda, né, pessoal, de permanecer aí na Série A, né? Do Campeonato Brasileiro. E aqui, a gente tem o quinto colocado o Goiás, né? Então, 55 pontos. Ele tá empatado com o CSA. Então, a briga aí tá ferrenha na parte de cima da tabela. Então, vamos ver quais são os quatro times aí que vão se manter, né, na Série A para o ano que vem. O Botafogo, tem, acho que já tá praticamente aí na Série A, Curitiba, o Havaí e a CSA. Vamos ver, na opinião de vocês aí, quais os times aí que ainda tem chance para subir para a Série A. Oitavo colocado está o Náutico aí, também, 49 pontos. E, na nona colocação, o Vasco da Gama, 47 pontos. O décimo, então, o Cruzeiro com 46 pontos. Tem 35 jogos depois da rodada de ontem, né? O Operário também jogou ontem. Então, tá com 45 pontos, 35 partidas. Depois, temos aí o Vila Nova, décimo segundo aí, com 44 pontos. Décimo terceiro, São Paio Correia, 43 pontos. E o décimo quarto, Ponte Preta, 42 pontos. Décimo quinto, Remo, 41 pontos. Décimo sexto, Brusque, 38 pontos. E aí, agora, os quatro últimos aí da tabela. Décimo sétimo, Londrina, 38 pontos. Décimo oitavo, Confiança, 35 pontos. Décimo nono aí, Vitória, 34 pontos. E aí, já rebaixado, né? O Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul, aí, 23 pontos. Então, 34 jogos. Então, o Brasil de Pelotas aí já está rebaixado, né, pessoal? Olha, é triste, né, para um time esse rebaixado, né, de uma divisão e do Campeonato Brasileiro. Mas, faz parte do futebol, né? Então, é isso aí, pessoal. Então, esses aí foram aí os classificados depois dessa rodada de jogos de ontem. A rodada aí de número 35 do Campeonato Brasileiro da Série B, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe um joinha aí para a gente. Ative o sininho das notificações também para receber todos os vídeos aí. O YouTube manda um aviso para você quando a gente postar, tá bom? Então, deixe aqui um grande abraço. Nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.